Dá uma dançadinha, uma coisa... Não dá assim, moderno. Isso, vai. Vibe moderna. Inovadíssima. Não tá, não tá ornando. Não tá dando liga, não tem... Para, pá, eu tô cansando. Roupa de mulher é tudo igual, cara. Olha só, como é que ousa falar isso do meu trabalho? Não é não, tá? Só por causa disso você vai trocar. Eu tô me sentindo tão gata que eu tô com vontade de pegar eu mesmo, hein? Pela gente, você tem que ter impecabilíssima pra esse ao vivo, por nós duas, pela tia Mala. Merece tanto, vai lá. Tá bom, a última, tá? Isso. Vai lá, por favor. Vai dançando. Isso. Vem. Caramba, cara. Não aguento mais, eu não aguento mais. Puxa vida, eu tô estressado, sabia? Tô vendo. Todo tempo, troca a roupa, tira a roupa. Caramba, parece um rodízio isso. É. Vida de mulher não é fácil, não, viu? É, só os verdades. Essa roupa não tá boa, não. Não tá, não tá boa, vamos trocar? Ah, essa que ficou? Não ficou. Aí, ego, eu não quero mais, não. Eu não quero mais. Peraí, Darcinha. Darcy, por favor. Peraí, é um dia importante na minha vida. Não vou, não vou, não vou. Por favor. Eu não vou trocar. É o dia mais importante na minha vida e você vai trocar. Não adianta, você pode pegar café, botar veneno dentro, porrar veneno, goela baixa, que eu não vou tomar. Por favor. Nossa, essa mulher quer falar com você. Eu não quero mais falar com ninguém. Eu ouvi o meu nome ser citado por uma voz incrível, feminina delicada. Mas é que isso é muito bom. Que mulher exuberante, que perfume maravilhoso. O que que é isso? Gente, que loucura. Isso se tornou um filme de terror. Com assassinato de roupas e reputações. Eu não acredito que você fez isso. Caramba, caiu o café. Eu vou te ajudar. Eu não vim. Vai ter que trocar de roupa pela roupa certa. Agora pro Darcy pode. Eu vou lá te esperar no consultório. Caramba. Como você, irmã? Tô toda breada. Tudo bem, doutora Darcy, tudo certo. E é que você quer, garoto? Nada, aproveitar que agora a senhora tá desocupada, né? A senhora não pode... Eu não estou desocupada, tá? Doutora Darcy, com todo respeito. Não, não dá isso aqui. Eu ajudo, é uma honra. Não, eu sou igual a gato. Eu me limpo sozinha. Doutora, por favor. É uma consulta rápida, uma consulta rapidinha. Não, querido, tá tudo bagunçado o meu consultório, tá? Tudo bem, a gente faz no consultório do seu irmão. Você... Doutora Darcy, é melhor você pegar leve, porque se o Marquinho ficar magoado, ele vai querer ser atendido pela senhora todos os dias. Faz sentido. Oi, Marquinhos, tudo bem? Tudo bem. Eu quero te atender, tá? Mas por 30 minutinhos só, porque eu já sei o seu diagnóstico, tá? Ai, meu Deus, qual é? Pode falar, eu aguento. Ai. Vou... Lá dentro eu te falo, vamos. Por favor. Vai, vai. Vou te falar. Olha, doutora Darcy, muito obrigado, viu? Eu não sei nem se eu sou digno de estar sendo atendido pela senhora. É uma honra. Para, garoto. Você tem que relaxar. Você precisa melhorar a sua autoestima. Sim. Não é verdade? É. Você tá sofrendo da síndrome do impostor, que é aquela pessoa que não se valoriza. É um nome chique, mas não é uma doença, tá? É apenas uma coisa que você vai melhorar nas minhas consultas, no dia a dia. Então... Então eu não vou morrer. Não. Morrer vai porque você tá vivo. Quem tá vivo, não é? Morre. Não é verdade? Vai morrer se correr na frente de um trem, não é? Se você pular de avião num paraquedas sem paraquedas, aí vai morrer. Então... Então eu vou morrer. Vai, com certeza. Meu Deus. Eu trouxe uma roupa verificada pra você. Oi, desculpa, não sabia que você tava atendendo. Não, já terminei. É. Terminou. Já acabei. Pode ir, querido. Já acabou? Já acabou. E aí, o que eu faço depois, então? Daqui a 15 dias, se você não estiver jogando pedra em drone, você volta aqui. Tá bom. Tchau. Tchau. Mas, doutora, e depois disso? Um mês. Daqui um mês você volta, tá bom? Tá bom. 30 dias contados, tá? Tá. Tchau. E se você não começar a rasgar a dola por aí, não é? Tchau. E aí, querida? Agora você é minha. Pode tirar na roupa. Nem um beijinho antes? Para de gracinha, Darcy. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Você foi... Tá apaixonado, seu Jorge Nass? Óbvio que não. Só se for por mim, né? É, não parece, né? Você acha que eu tenho tempo, Marquinho? Olha pra mim, olha pra você, olha pro coworker. Olha quanta coisa eu tenho pra fazer. Pelo visto, ninguém tá tendo tempo pra mim hoje, né? Deu... Mas tudo bem, não. Tudo bem. Minha mãe bem que falou. Amigo é só pai e mãe. Cara, eu, cara, eu... Ah, cara. Às vezes... Isso falta no dia a dia, hein? Eu... Cara, eu não falo... Eu, sabe? Cara, eu... Eu... Ah! Olha, seu Jorge Nass. Obrigado. Ah! Seu Jorge Nass, eu ficaria aqui pra sempre, viu? Ah... Tá bom já. Tá ótimo. É, total. Chega, chega. Obrigado, hein? Eu nem ficaria pra sempre nesse abraço, não. Eu não visto mais nenhuma roupa, sabe? Eu juro que eu não ponho mais uma calcinha sequer. Doutora Darcy, por favor. A te amar vai chegar a qualquer momento. Você tem que trocar. O que que tá acontecendo, doutora Darcy? Jorge Nass, essa mulher tá louca. Ela fica empurrando roupa em mim de outfit, sabe? De alfaiataria. É boy wish, é vintage, sabe? É dress code, é tanto nome esquisito. É boyfriends. Gente... É isso mesmo. Boy wish, boyfriends, são uma modelagem, uma coisa mais larga, uma coisa mais confortável, não é nada demais. Se é confortável, me deixa pelada no pelo. Doutora Darcy, eu sei que agora não é o momento, mas deixa eu falar um negocinho com a senhora. Será que dá pra adiantar aquela próxima consulta, né? Ao invés de ser daqui a 30 dias, ser daqui a 30 segundos? Não, agora não dá. Doutora Darcy tem que trocar de roupa. Sabe o que é que não dá? Não dá é suportar mais vocês na minha vida. Eita. Pra mim? Chega! Encheu, sabe? Eu quero ser livre, eu quero me livrar de você, de você, de você, de quem estiver aqui. De câmeras. Produtores, diretores, gente. A gente precisa viver, respirar, pensar por si própria, dançar, pular, viver. Eu não aguento. Chega! 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 Tá bom. A gente tá tentando resolver aqui. Obrigado, viu? Era só o que me faltava. Tava sumida, hein, doutor Darcy? Eu gosto de sumir dessa vida de vez em quando. Engraçada. É igualzinho a sua irmã. Sumiu agorinha. Ela também. Ela tá afim de descansar. Desapareceu. Pronto. Mas o senhor sabe se ela volta hoje ainda? Não, não volta não. Não volta mais, não. As atividades dela estão encerradas no dia de hoje, tá? O povo pra perto, Bowser. Você ficou maluco, homem? Maluco? Eu não sou trouxa, não. Eu penso em mim, tá? Na minha vida. Eu sou uma pessoa. Eu sinto, tá? Eu amo. Cheio de coisa pra fazer e fica aí tomando cafezinho? A doutora Darcy tem muita coisa que fazer. É, ela tem. Eu estou livre, livre. Eu não preciso fazer mais nada nessa vida. Eu sou uma pessoa. Livre. Você é livre? Sim, sou livre. É livre? Ai! Grazi? O que você fez? Grazi não. Pra você, Grazi Oncê, a malvada. É boa doutora Darcy aparecer em dois minutos. Se não, da próxima vez vai ser um expresso duplo, pelando. Tá bom? Faz isso de favor.